Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Começa agora o Cruzeirinho na TV. Mas como a semana passou rápido, né? Então não vamos perder tempo e ficar ligadinhos aqui em nosso programa que é feito especialmente pra você. No programa de hoje vamos saber um pouco mais sobre a PROERJ, Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência. E o Cabo Cravo é que vai nos orientar e falar tudo sobre a PROERJ. E no Agente Vê Por Aí vamos ver a foto de um ninho de passarinhos feito em cima de uma samambaia. Olhem onde o passarinho foi fazer o seu ninho. E o mais curioso é que a samambaia fica na garagem de uma residência. E outra foto de um cãozinho dormindo dentro de uma lixeira, onde o cachorrinho foi escolher pra dormir. Coitadinho. Confiram no final do programa. E vamos agora conhecer uma raça de cachorro? Pra quem não conhece ainda, vamos falar sobre a raça Cuvas. E o Eros, um cão dessa raça, veio com seus tutores ao Cruzeirinho na TV para que vocês o conheçam. Agora com vocês, Eros. Olá, sejam bem-vindos todos. Obrigado. Sejam bem-vindos. Ângelo, que é o tutor do Eros, pai da Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo. E pai do Rafael também. Tudo bom, Rafael? Sejam bem-vindos. Realmente, vamos falar agora pra quem não conhece, olha que cachorro lindo, grande, maravilhoso, a raça Cuvas. Ângelo, conta pra gente, primeiramente, por que vocês optaram por essa raça? Conta a história, como que o Eros entrou na família de vocês? Na verdade, o Eros entrou na nossa vida por coincidência. A Bruna era a proprietária de um cachorrinho, quase igual ao Eros, um pincher. Quase igual, né? Assim a diferença. E aí, infelizmente, ele foi atacado por outro cão, um vizinho nosso, acabou atacando ele e, infelizmente, teve que sacrificar o cachorro. Nossa, tá aqui. E a menina ficou doente, cada vez mais pedindo um cachorro, pedindo um cachorro. E um amigo meu que conhece, que na verdade ele é criador de cachorro, né? E me levou em Minas Gerais, onde eu conheci a raça do Cuvas. Então, o Eros é mineirinho. É mineiro, né? É mineiro. Na verdade, o Eros, a raça dele vem da Hungria, né? Ah, da Hungria. É, na verdade, a origem dele é do Tibete, e o Tibete depois foi pra Hungria. Ah, ok. Mas o Eros veio assim, ele veio bastante agrado conosco, né? Quando eu vi ele, bem pequenininho. Nossa, ele é lindo. Peludo, né? Parecia um ursinho. Parece um ursinho, agora parece um urso. Olha, gente, galerinha, como ele é lindo, maravilhoso. E aí eu falei, ah, vamos levar isso pra Bruna, né? E com o passar dos meses, ele foi crescendo um pouquinho, crescendo um pouquinho, mais um pouquinho, e tá aí. No entanto, que ficou esse cachorrão, ele já atingiu o tamanho adulto, né? Ainda falta um pouco mais, né? Um pouco mais. Galerinha, olha o tamanho do Eros, vai ficar um pouco maior ainda. E Bruna, como é que foi? De um pincher pra um Cuvas? Nossa, como é que foi? É, foi difícil. Mas, ah, eu gostei dele, né? Ele é tão lindo, tão dócil. Só que ele acabou escolhendo o meu pai como dono dele, né? Eu amo mais meu pai que eu. Ah, então, sempre assim, até que o Ângelo tava comentando, o animal, ele escolhe o dono, né? Sim, existe uma filosofia, né, do Cuvas, que o proprietário dele é excluído por ele mesmo. Ele escolhe o oponente dele, ele mede pela força. Então, dentro da família, ele escolhe um pra ver que mede a força com ele, que amanhã ou depois, se houver alguma discussão, um desacordo entre o proprietário, aí ele, é isso que ele vai atacar. Olha só, mas o Eros, assim, tem essa personalidade dócil, ele é um cão... Nossa, é muito... ele é sociável, né? Mas também, se entrar no território, ele defende a família. Ah, sim. Ele é um cão defensor. Quando a gente tá na rua passeando com ele, a gente passeia com ele, a gente põe na exposição, então, assim, enquanto conosco, ele é bastante dócil, é amigável. Dentro da casa, ele defende o território dele, né? Defende. É, a raça mesmo é mais pastoreira e, principalmente, defende as crianças. Defende as crianças. Olha, ele é muito bonito, mas lindo, lindo, lindo. Porque aqui em Sorocaba, realmente, eu não vi ainda um exemplar da raça como o Eros. Ele, acho que é o único, né, na cidade, pelo que a gente sabe, tem conhecimento. Sim, eu desconheço, até, na verdade, tô à procura, né, de uma menininha pra ele, né? Sim, o Eros. Aí, eu conheci uma menininha dele lá em Tatuí. Ah, em Tatuí. É, tem uma paquerinha lá em Tatuí, já. Mas aqui mesmo em Sorocaba, a gente desconhece qualquer criador. Olha, que lindo. Então, ele tem, a idade dele agora, tem um ano, né? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses, então, chegou filhotinho na família. Então, é uma história, assim, realmente, é inesperada, porque a Bruna tinha o Pincher, um cachorrinho pequenininho, e agora, assim, essa diferença de tamanho, e adotou o Eros. Eros, vem cá, Eros, olha, super lindo. Vem cá. Vem cá, porinha, vem cá. Ó, olha, lindo, lindo, super, ó, macio. A pelagem dele também, até durante a descrição da raça, diz que é autolimpante. Sim. O pelo dele, ó. É, ele tem um óleo, né, que, dele mesmo, né, que ele produz um óleo pra ir se limpando, né? Quando a gente passa perfumindo. É, ele é até estranho, fica rolando no chão pra voltar. Ah, o próprio cheiro dele, que legal. E, assim, também, a altura dele, mas ele fica um pouco maiorzinho, o peso, dá pra saber, mais ou menos? Ele tem 60 quilos. 60 quilos. A altura dele, geralmente, é de 1,95m, 1m, né? Nossa, bem grandão. O Eros tá com 1,95cm e 1,20m de tamanho, né? Muito bonito. Eros, adorei você aqui no Cruzeirinho na TV com a gente. Muito lindo. Assim, tipo, se pedir pra eu ficar em pé, assim, ele não fica, dá um abraço ali, né? Fica, fica. Fica, dá pra fazer um teste aqui pra ver se ele te obedece? Uma característica muito... Ele vai se anzar. Ele é obedece. Ele é obedece. No entanto, ele já tava sentando. Ele é muito lindo mesmo. Uma característica do Eros, da raça, é que eles não são destrados, né? E eu até destrei ele quando pequeno, mas, infelizmente, ele não se destrou, não. Ah, exatamente. Até faz parte da personalidade dessa raça, porque ele já é um cão da personalidade pra guarda, né? Sim, exatamente. E ele não recebe adestramento. E outra característica também é que ele não late, ele não gosta muito de latirão. Ah, nossa. Mas ele é muito, muito lindo. Vamos lá, será que ele faz alguma demonstração? Vamos ficar em pé, Eros? Eros, pé, que? Que, que, com o pai? Vem, Eros. Vem, que? Ele tá na TV, ele tá tímido. Que, Eros. Olha, gente, ó, fica de pé. Ó o tamanho do Eros. Pode ficar em pé, Bruna. Que lindo, lindo. Oi, Eros. Que lindo. Eros, cão da raça Cubas, aqui no Cruzeirinho na TV, E é o nosso quadro Bistinhos de Estimação, que o Ângelo, o Rafael e a Bruna trouxeram aqui. Vamos sentar, ficar à vontade aqui. Nosso programa, você também quer mostrar seu Bistinho de Estimação? É só entrar em contato com a gente no cruzeirinho na tv, arroba hotmail.com, que eu vou ficar muito feliz em recebê-los aqui também. Ângelo, Bruna, Rafael, muito obrigada pela presença. O Eros também. E quem que escolheu o nome dele, Eros? Quem que batizou? Eu mesmo. Na vinda de Minas pra cá com ele, bem pequeno, ainda na caminhonete, eu vim pensando no nome pra ele. E pensamos em Eros, parece que combinou com ele. Um nome bonito, forte, né? Assim como a característica dele, o nome dele. Eros, você é muito bonitão, hein? Muito, muito lindo, muito fofo. Lembra assim, até ovelha, assim, a pelagem dele, de tão fofinho. A gente passeia com ele pela rua, interessante, que a população fala urso da Coca-Cola, né? Acho que é o urso da Coca-Cola. Parece, parece um urso polar. Imagina quando era filhotinha, então. Ah, era bem. Bruna, então passa um recadinho pra galerinha, pra todo mundo que não tem um bicho de estimação, como é bom ter um bicho de estimação. É, é bom mesmo. Ah, pessoas que têm bicho de estimação e não cuidam, é até ruim, né? Então é preferível não ter mesmo. É verdade, tem que cuidar. É, mas também em relação à raça. Não queiram um bicho de raça, tem tantos na rua aí que dá pra pegar, né? É, cuidar. Uau, Bruna arrasou. É isso aí, não precisa ser. Antes de pensar em comprar alguma coisa, pensa em adotar. Foi a própria mensagem da Bruna, né? Pra você que não tem bicho de estimação ainda. Ângelo, muito obrigada mesmo pela oportunidade, a sua presença no nosso programa. Rafael também. Mandar um abraço pra Vanuzia. Vanuzia, um abraço pra você também, que é a mamãe da Bruna e do Rafael. E o Eros, um membro da família aqui do pai Ângelo, Vanuzia, Bruna e Rafael. Galerinha, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. E Eros, valeu sua presença no Cruzeirinho. Tchau, tchau.